Fala Gessau! Fala Recruta! Qual que é a boa mulher? O que vai rolar nesse vídeo de hoje? Os melhores e piores momentos da nossa viagem. Cara, vamos falar tudo, tudo agora. Agora. Agora Gessau. Já começa aí. Começamos a viagem com apenas CNH no bolso, uma vontade e a nossa parceria. E fomos até o fim do mundo, cara. Eu tinha habilitação, mas a gente sabia dirigir. E a gente sabe que o processo de condução do Brasil não ensina ninguém a dirigir. Fomos assim mesmo. E já começamos com o pé esquerdo. O que aconteceu no início da viagem, Gessau? Esse menino ficou doente. Que extremamente doente. Com suspeita até mesmo de tuberculose. Mas a Grazi, uma escrita nossa, salvou a gente lá em Cascavel. Que inclusive é a cidade que meu pai nasceu. E dali seguimos em diante ao Paraguai, cara. Chegamos no Paraguai. E ali já foi um caos. Porque era muita gente. Era gente atravessando por um lado de carro, de ônibus. Uma bagunceira. E aí, fomos, compramos o que queríamos. Pegamos um drone mau maneiro. Era o mais simples que tinha lá, mas foi o que deu pra comprar. E saímos, cara, na fuga. Mas durante a saída do Paraguai, a mulher chegou na gente, a fiscal lá, cara. Que pega os tributos e impostos. Passaram o terror na Gessauro. Perguntaram pra mim se eu tinha alguma coisa. Eu não tenho nada. Posso ser até suspeito, mas eu tô livre. E quando perguntaram pra mim, eu ia pegar a bolsinha do drone, só que eu só fiz assim. Aí a mulher, podem passar, gente. Beleza, então. Vamos embora. Deu certo. Missão concluída com sucesso. Alívio, viu? Seguimos em diante. No dia do meu aniversário, resolvemos entrar na Argentina. A gente tinha apenas a carta verde. E faltavam algumas coisas pra gente transitar dentro da Argentina. Mas a gente queria comprar do lado de lá, porque o peso era muito barato. Então vamos arriscar. E fomos. Mas a Gessauro queria, cara. Queria porque queria ir nas cataratas do Iguaçu. Mas eu não tava muito afim. Mas daí, ela lançou uma. Lancei mesmo. Ou ia nas cataratas ou ia fazer um mês de greve. Um mês de greve. Pensei muito bem. Acabamos indo lá na bendita catarata. E ainda bem que eu fui, cara. Que foi incrível ver aquilo lá. Eu nunca vi nada nem parecido. As outras cachoeiras que eu tinha visto anteriormente, ficaram sem graça. Simplesmente como você vai atualizando o seu conceito de cachoeira grande, bonita e tal. E as outras meio que ficam apagadinhas ali, né? Você tem essa impressão também? Sim. Nossa. Viver os momentos incríveis ali. Mas depois da catarata, eu acho que eu vi muita água caindo no meu ouvido. E eu acabei batizando a Gessauro. E esse foi um dos piores momentos da viagem. Cara, tava sonhando que tava mijando. Não sei se isso acontece só comigo. Acabei mijando na Gessauro, molhando nosso colchão todo. O clima não tava tão favorável pra secar. Mas era o momento ali. E acabamos ali lidando com aquilo da melhor forma possível. Gessauro estressada. Mas ali foi o começo de uma longa aventura. Que tava só começando. E outra coisa. Porque a gente entrou na Argentina. A gente não tinha peso argentino. A gente não tinha internet. A gente não tinha nada. E fora que a gente deixou o carro na reserva. Porque o senhor recruta queria abastecer lá. Porque tava bem mais barato que o Brasil. Mas é claro. Aqui no Brasil é 6 reais a gasolina. Ela tava custando 2,50, cara. 2,50. Acorda aí, meu irmão. Chega mais. Você acabou de escutar. Nós entramos na Argentina sem grana, cara. E olha só a dica importante que eu vou dar pra vocês aí, hein. Tem o cartão da Nômade. E você não vai passar mais perrengue como a gente passou. Chegamos lá sem moeda, cara. E tinha que pegar moeda. Vocês pensam. Primeiro país da fronteira. Geralmente as pessoas do Brasil vão abastecer. E acaba faltando combustível. Tava faltando combustível. Beleza. Só faltando combustível, tudo bem. A gente espera, né? A gente não tá com preço. Verdade. Mas também não tínhamos dinheiro. Como que você vai abastecer num lugar que não tem dinheiro? A gente foi sacar. E as casas, cara. O famoso saque da moeda cédula ali na mão. É pelo Yester Union. É um banco de lá. Na verdade não é de lá. Tem no mundo inteiro. Só que era o único meio de pegar a moeda ali no momento. E esse banco, ele tava cheio e vivia faltando dinheiro também. Acabou aqui. A gente ficou na mão, rodado. E por coincidência, a gente foi num lugar clandestino e sacar moeda. Verdade. Não se arrisque tanto igual a gente. Tem o cartão da Nômade. Seja feliz. A viagem foi feita pra você viver bons momentos. Pra você curtir a viagem. E não ficar nesse desespero. Faltou informação naquele momento. Mas hoje não tem mais, cara. Você tem internet na sua casa e tá vendo a informação. Então, é isso aí. Agora vamos seguir pra viagem. Um dos motivos da gente ir pra Argentina era que queríamos o quê? Pegar frio. Né? Sentir o famoso ver a neve. Sentir aquele cruzinho maravilhoso. Chegamos lá, já pegamos um calor. Nossa Senhora. Galera, 43 graus no termômetro, porque a sensação térmica tava além. Eu nunca tinha sentido tanta calor na minha vida. E olha que eu sou do Tocantins, cara. Sou do Tocantins. Chegando lá, 43, eu pensei que eu ia morrer. A gente já tinha passado do ponto, né? Nossa, foi. Foi terrível. Aí eu lancei o desafio clássico. Joguei gelo ali no cofre do Uno. E funcionou ali por alguns minutos. Se não for o segundo, porque o calor derreteu o gelo. Mas foi uma sensação única. E como se a gente tivesse vencido o calor por um momento. Mas foi bom. Em compensação, um dos melhores momentos foi entrar no supermercado a primeira vez. Nossa, a gente ficou encantado. Preços, energético, baratíssimo. Energético da Monster, custa quanto aí na sua cidade? Comenta aí nos comentários. Porque lá na Argentina tava dois e pouco, né? Três reais, dois e pouco. Dois e pouco. As carnes, nunca comiam a carne tão boa. Não é só o tipo da carne. Você pega a mesma carne que é vendida aqui no Brasil e a mesma lá. A de Ler é mais macia, cara. Eu acredito que é a espécie do boi, o tipo do boi, sei lá, alimentação. Então, seja lá o que for, eles dão aula de qualidade de carne e preço também. Não, e queijo? Aquele queijo famosíssimo que tem de fungos? Gorgonzola, Gessal. Quem assistiu o filme Estômago aí sabe muito bem o que a gente tá falando. Gente, baratinho aqui aquela facada. Comemos, esbanjamos, gastamos mais do que devíamos. Mas estávamos aproveitando. A viagem tava começando ainda, tá, cara. Tava tudo muito incrível. Era uma experiência única. Caramba. Ainda bem que a gente resolveu sair do Brasil. Sim. Pensávamos assim. E a viagem foi seguindo. Foi seguindo. E de repente pegamos uma estrada que ela nunca tinha fim. E ela era uma reta infinita, cara. E ficamos nessa reta por um longo tempo. E a gente até percebe o quanto é perigoso pegar retas assim. Porque a gente pensa, ah, não tem como ter um acidente aqui. Mas a pessoa pode ficar com sono. É uma situação bem... E durante essa reta a gente passou por vários lugares. Inclusive antes de entrar na reta, a gente entrou meio que numa favela lá, cara. Muito estranha. Depois a gente dormiu num posto incrível. Era um posto e um camping. Banho de graça. A gente tomava aquele café da manhã incrível. Por menos de 10 reais. Mas aí seguimos para o deserto. Saímos da Argentina para ir para o deserto de sal na Bolívia. Exato. A gente foi vivendo um pouco ali na Argentina e tal. E paramos em Pumamarca. Uma cidade incrível. Antes de passar em Pumamarca, passamos em La Salta. E vimos os bondinhos passando por cima da nossa cabeça. Mas Pumamarca foi incrível. Aquelas montanhas. Aquele lugar demais. Sensacional. Comemoramos. Eu, que sou um cara aí considerado muquirana. Tirei um pouco do dinheiro do bolso e paguei uma cerveja para a Gessauro. E dali seguimos. O objetivo era entrar na Bolívia. Viver bons momentos. Mas logo de cara, Gessauro, fala aí aquelas manifestações que estava tendo. Nossa. Lembra que estava calor? E lá era deserto já. E as manifestações, a gente teve que ficar parado mais de duas horas esperando. O povo simplesmente tirar as barreiras da rua. Saímos de uma, caímos em outra. No final das contas, a gente foi para a fronteira da Bolívia. E eu nunca vi nada, mas nada tão bagunçado na minha vida. Cara, a fronteira era simplesmente uma fachada. Porque as pessoas passavam, transitavam com cargas ali em volta. E era só para a gente que estava turistando, eu acho, aquela fronteira. Porque todo mundo entrava e saía. E era uma bagunça. E eu acredito que ele estava rolando muitas coisas ilícitas. Mas não vem ao caso. Vamos falar da nossa entrada. A nossa entrada foi meio conturbada. A gente já tinha pesquisado antes. Ficamos sabendo que realmente ali é muito bagunçado. Boliviano cobraram a taxa nossa só para molhar o pneu. Falou que era assepsia, sei lá. A gente já entrou na cidade ali. E de novo, Gessauro. De novo. De novo. Sem a moeda da cidade. Sem moeda. Combustível. Se bem que a gente abasteceu tanto. Na Argentina, nós fomos espertos. O combustível estava daquele jeito. Mas a gente pensou, vai dar para atravessar. Vai dar. Mas a gente precisava de grana, cara. Precisava manter o contato com alguém para falar que a gente estava vivo, não é não? E na entrada ele já comprou o chip. Um absurdo de caro. Foi muito caro. E para pôr crédito? Muito caro. A gente nem colocou. E o câmbio sempre era muito desfavorável. Sim. Não era tipo o valor que valia o peso ou você tocava o peso boliviano. Eles meio que embolsavam grana, cara. Porque eles ganham nisso. E a gente sedento de novo. Sem a nômade. Não conhecíamos até então. Lá de novo, ó. Toma. Aí a gente foi, cara. E aceleramos. O objetivo era chegar no deserto de sal naquele dia. E dormir lá mesmo. E sabe uma coisa que você acabei de lembrar que foi sinistra? O quê? Que nós fomos parados pela polícia da Bolívia. Mas não era uma polícia, era do exército. Do exército. O povo quase armou. Fuzil, capacete. Parecia que o mundo estava acabando. Era um apocalipse. Aquela coisa de louco. Mas a gente viveu aquilo. Atravessou aquilo. E chegamos no famoso deserto de sal. E que experiência. Que frio. Eu nunca senti tanto frio na minha vida. E naquele dia eu fiquei muito chateada. Porque este serzinho aqui falou que a gente ia comprar as blusas de frio no caminho. Mas não encontramos, Gessal. Nem tudo está todo sob o nosso controle. Mas aquilo foi necessário para a gente passar frio de verdade. Não viramos picolé definitivamente. Mas sobrevivemos e vimos que nossa capacidade vai bem além do que a gente pensa. Que a gente consegue fazer coisas incríveis. Mas não precisava sofrer tanto assim, né, cara? É verdade. Maior burrice. Aprendendo e vivendo. Depois a gente conseguiu comprar roupas lá na frente. Roupas extremamente baratas. Cara, na Argentina a gente entrava naquele supermercado. Que é famoso no mundo inteiro. Carrefour, é? Carrefour. Carrefour. Roupas baratíssimas. Roupas de frio ótimas. E ali nós compramos roupas e roupas e mais roupas. Mas passamos por esse frio. E ali no momento daquela noite ali no deserto. Eu com necessidades básicas. Não tinha onde fazer, cara. E eu fiz um gom gato ali. Cavei em um buraco. Isso foi mesmo. E tive que fazer uma obra ali. Fiz uma obra e fomos enfrentar o frio. E o pior. A noite mais estrelada da nossa vida. A gente estacionou em frente a casinha que tinha lá. Era tipo um museu, só que agora não estava mais funcionando. Do lado do nome Bolívia. E aí nós só chegamos, estacionamos ali perto. Aí de repente chega o povo com lanterna falando em espanhol. Quem tá aí? Quem são vocês? Nossa, foi um sufoco. Chegaram assim e a gente não sabia o que é que fazia. Aí por fim a gente falou que a gente era visitorista. Como é que a gente falou? Muita dificuldade no idioma. Não sei como. Eles acham que eles... Aí eles meio que falaram pra gente. Da próxima vez avisa e tal. Olha só. E o dia assim, dormimos ali, muito mal dormido, com frio. Acordamos no outro dia com a sensação muito louca. Tudo tava congelado no mundo. Tudo tava congelado. E quando eu dei partida no carro, começou um vazamento de gasolina. E era um vazamento forte, cara. Não vazava uma gotinha ou outra. O cheiro tava muito forte. Vazando, eu não sabia o que é que fazia e tal. Desesperamos. Outro erro. Outro erro. Nunca entre em pânico. Jamais, cara. Era um problema que aconteceu por fatores naturais ali do ambiente, que depois a gente foi entender. Mas a gente queria aproveitar o ambiente, fazer umas filmagens, ficar ali um tempo. Tava legal lá, cara. Tava curtindo. Mas a gente acabou indo embora depressa e queria procurar uma oficina porque a gente já queria sair da Bolívia. E a gente acabou indo na oficina lá, o cara simplesmente tirou o tanque e colocou de novo. Não fez nada demais. Mas antes de tirar e colocar o tanque de novo, a gente percebeu que tinha parado de vazar combustível. Mas ali não vamos... Surgiu um problema, a gente não manja muito de mecânica. A gente ia pegar uma estrada duvidosa. Duvidosa. Ficava com medo de ter que ficar parado ali no meio. Só que a gente esqueceu que a gente tava de Fiat Uno. Exatamente, Diasaldo. Aí a gente foi no posto abastecer, o combustível é mais alto pra estrangeiro, o cara falou que pra outras pessoas era tanto, mas pra nós ele fazia seis e pouco, né? Seis e sessenta. Ainda no final ele falou que me deu uma gorjeta e me deu meio litro a mais. Mas ó, eu tive a sensação de ser passado pra trás a todo momento. Foi na oficina, foi no lava jato que o carro ficou muito sal, o cara falou dez pra lavar, e depois cobrou vinte. Foi no posto. Eu sei que lá, os nativos de lá pagam mais barato porque tem subsídio do estado. E os estrangeiros acabam pagando mais caro, mas o cara cobrou acima do mais caro. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Inclusive eles não gostam de abastecer chileno, porque eles tem uma treta lá. Mas não entra no caso. Aí eu queria porque queria sair da Bolívia. Sim, e fomos, pegamos uma estrada que eu achei que a gente ia morrer naquela estrada. Sem brincadeira. Eu achei que aquele dia era o último. Nossa, Diasaldo, que estrada. Poeirão, caminhão, papapá. A poeira vinha de um caminhão e tampava tudo. Se viesse outro caminhão e não visse a gente, porque não via, e via massacrar a gente. Foi muito sofrido, a estrada nunca tinha fim. E eu não terminei de contar a história do tanque de combustível. Bom, eu acredito, depois conversando com outras pessoas, lá é mais de quatro mil metros de altura. A temperatura chegou a menos quatro, até mais, né? Menos seis. E juntou a pressão com o fator temperatura e tudo. E começou a vazar na tampa do combustível. Foi meio que uma pressão que gerou nesse combustível, não sei como. Mas começou a vazar e foi um vazamento que foi momentâneo. Depois parou. Aí a gente tirou o tanque da oficina sem necessidade. E andamos todo esse percurso pra chegar no Chile sem vazamento. Tava de boa. Mas eu sempre assustado, sempre atordoado. Chegou na fronteira do Chile. Outro perrengue. A mulher achou que nós estávamos transportando coisas ilícitas. Dois jovens, eu cabeludo. A gente ficou... Ela tatuada. A gente não ficou nem 48 horas na Bolívia. A gente ficou um dia, praticamente. Entramos e já queríamos sair. Ela achou muito suspeito. Foi mesmo. Juntou o fato do tempo na Bolívia. E fora que a gente tava o quê? Uns dias sem tomar banho. Tava só poeira. Poeira, cabelão, tipo dread e tal, louco, louco. Eu já imaginei a gente aparecer naqueles programas de televisão. Do pessoal na fronteira sendo revistado. Final de conta. Resumindo. Essa mulher tocou o terror na gente. Segurou a gente pelo longo tempo. Depois ela viu o nosso carro. E ficou brincando com a gente ali. Que é viajantes, viajeiros. Sim. Tal, tal. E liberou. Liberou. Dormimos numa cidade pequenininha que se chama Olag. Do lado do vulcão Olag. Que experiência, cara. A cidade parecia fantasma. Mas tinha um banheiro sensacional. Gratuito. Um dos melhores momentos da viagem. Esse banheiro. Gente, incrível. Água quentinha. Tava um frio. Nossa Senhora. Mas a partir daí a viagem começou a ter só momentos bons. Depois que a gente saiu dessa parte. E outro negócio. Ficamos sem dinheiro no Chile novamente. Gente, esse negócio do dinheiro. Eu vou te falar. Não deixa pra pegar dinheiro local no local, cara. Vai com cartãozinho ali. Depois você vê como é que funciona. E pega um câmbio mais favorável. Aí beleza. Andamos numa estrada maravilhosa. Se você quer sair do Salar do Ione e ir pro Chile, faça, cara. A estrada pra sair da Bolívia até o Chile é muito ruim. Mas tá reformando, arrumando lá. Na época que a gente foi, a gente pegou o desvio do desvio. Agora já deve ter melhorado. Pode ter melhorado. Mas quando você entra no Chile, que coisa maravilhosa. Muitos flamingos, os negócios de sal, assim. A estrada mais linda do mundo. Aí fomos pra Calama. Calama é um lugar do tráfico. Mas dormimos no posto ali. E os carros, tipo Need for Speed, andando assim. Um atrás do outro. Caramba, o negócio aqui é diferenciado. Mas ali a gente entrou no mercado. Menino. Tudo muito caro, exorbitante. A realidade da Argentina era outra. E eu estava, depois de passar nem um mal um dia na Bolívia. Quantos dias no Chile? A gente passa uma semana lá no Atacama. Ah, uma semana. Eu tava morrendo de saudade da Argentina. Mas aí o objetivo era ir pro Atacama. Queria muito ir lá pro Atacama. No Brasil, eu só falei Atacama. E descemos pra Atacama. E no Atacama foi uma coisa sensacional. A gente tava meio perdido ali, dormindo do lado do cemitério. É o ponto de apoio que tá no Overlander. Mas a gente decidiu conhecer um lugar lá que, na verdade, o chileno trata como Puritama. Mas pros mais íntimos é Puri Pobre. Você consegue entrar de graça. Na verdade, eles tratam como Puri Livre. E a gente trata como Puri Pobre. Aí conta a história aí mais doida que a gente viveu na viagem até o momento. Nós não encontramos lugar pra tomar banho no Chile. Até então anunciou Lag. E depois desse dia a gente, calor, danado, deserto, a gente precisava de um banho. E aí, indo embora, a gente encontra com o chileno. Um cara no carro extremamente duvidoso, todo grafitado. E tava sozinho. Ele convidou a gente pra ir pro lugar que é o Puritama mesmo. O lugar que a gente tava era um lugar que a água já corria pra lá. Ela não tava tão quentinha. Aliás, águas termais. O Puritama lá em cima, a água brota lá. E é quentinha. Mas lá é só pra quem paga. E é caro, cara. Caro. E esse cara convidou a gente. A gente ali meio que tava dependendo de outras... Não, vamos confiar nesse maluco. A gente já tá aqui mesmo, né? É. É. Aí a gente foi atrás desse cara. Ele tava viajando com a filha dele e a esposa dele. E ele fez a gente entrar lá, cara. Da melhor forma possível. Os caras não queriam deixar a gente entrar. E ia fazendo aquele bloqueio. E ele segurou todo mundo. E falou, se eles não entrarem, nós também não entram. E bate boca. Nós entramos. Que experiência sensacional. Pagamos o mínimo, mínimo, mínimo. Porque o cara arrumou tudo pra nós. Esse cara é um desconhecido. Esse cara apareceu na nossa vida como anjo. Esse cara até arrumou um emprego pra mim lá no Atacama, cara. Inclusive o nome dele é Angel. Angel. É anjo, é? O cara chama Angel. Ele viveu um bom tempo no Brasil tocando aí com o Fusca. A filha dele canta também. É novinha. Falava vários idiomas. Cara, foi sensacional. Das pessoas que nós conhecemos nessa viagem internacional aí. Sem dúvida, esse cara. E ele é um verdadeiro artruísta. Altruísta. Altruísta. Uma pessoa que ajuda as outras sem querer nada em troca. Pra mim isso nem é ser ser humano. Porque todo ser humano é ambicioso. E esse cara ficou marcado em nossos corações. E ele falava assim, não, não é dinheiro, não é nada. Depois trabalho, trabalho? Sei lá. Trabalho mais e consigo mais. Esse momento é único. Ele passou uma visão, ele meio que deu um cheque assim em mim. Depois eu passei a ser diferente, cara. Eu realmente conheci aquele cara naquele momento, naquela situação. Me deixou mais suave. Aí nós começamos a curtir a viagem de uma forma mais livre, né? Porque não, não temos saúde, temos um dinheirinho ali sobrando. Tá de boa. Vamos aproveitar a viagem. Isso aí. E aí lá no deserto ele levou a gente pra uma parte onde a gente viu um céu magnífico. Uma parte que turistas não vão, só nativos conhecem. O cara levou pra um lugar especial pra ele, cara, a gente. E a gente foi embora com muitas saudades. Voltamos pra Argentina e comemoramos muito. Nossa, que saudade da Argentina. Mas assim, depois daquela comemoração frenética, aquela... Nossa, Argentina, Argentina. O que você tem a dizer desse momento incrível de chegar na Argentina? Comemora, mulher. Os pequenos... Vitórias. As pequenas coisas que acontecem na vida. Tudo tem que ser comemorado, meu irmão. E vir pra Argentina, pra mim, é uma baita felicidade. E pode aproveitar esse país da melhor forma possível. A melhor coisa que eu fiz foi ter ido pra Bolívia e ter ido pro Chile. Porque agora eu vou dar mais valor pra Argentina. Porque a Argentina merece, meu irmão. É muito foda lá. Camping grátis, campings baratinhos de R$1,50. Tal, tal. Eu não falei no vídeo anteriormente, mas a Argentina é cheio de camping baratinho. E a gente aproveitou muito antes de sair de lá. E no Chile não tem isso. Na Bolívia não tem isso. No Brasil muito menos. Vocês estão cansados de saber. E quando voltou pra Argentina, a gente comemorou muito. E a comemoração foi tão intensa. Eu acho que a gente acabou exagerando na dança. E caiu uma tempestade de gelo. Você tá comigo? Logo vai passar essa tempestade. Uh, moleque doido. É pedra, é pedra. Eita, porra. Olha o Chapolin congeladão. Ui, 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 ui. Parecia que ia quebrar o vidro do carro. Pelotas de gelo, granizo aquilo. Foi o dia que eu fiquei com mais medo de uma tempestade. Nossa senhora. Aí voltamos para o camping do El Carmen. Não, minha gente. Desceu aquela... Aquele negócio lá. Aquela estrada sinistra que vai pra uma marca. Neblinado. E a gente não via nada. Nossa, aquele dia foi outro dia. Outro dia, viu? Foi sinistro aí. Voltamos para o camping, aproveitamos, descansamos. Porque a gente estava abatido dessa viagem. Foi uma viagem aí de uma semana, Chile e Bolívia. E cansamos muito. E precisávamos de uma semana para descansar. Porque tiramos. Tiramos uma semana ali de camping para ficar tranquilos. Suave na nave. Nossa, foi... E daí começamos a descida até a missão principal que era chegar no Chuaia. Ruta 40. Eu não lembro mais ou menos por onde nós passamos. Deixou, deixou de passar, mas nós entramos numa ruta que chama 68, cara. E foi tanta coisa bonita até chegar em... É o Calafate. É o Calafate. Tantas montanhas diferentes, tantos lugares... Nossa, que lindo. Eu tinha esquecido essa estrada. Muita estrada de uva. Uma estrada bonitinha que você andava assim. E fomos andando, andando. Até que a gente encontrou um camping que tinha uma cachoeira. Era de graça. De graça. Uma cachoeira. O camping ficava em alguma coisa, San Lucas, em San Blas. Vou deixar aí a descrição. E é sensacional. Só que tinha um problema. Não funcionava sinal de celular. E a gente precisava trabalhar ali na internet, fazer subvídeo. E quando chegamos no camping, a gente contava com sinal de internet, né? Então, eu tenho o costume de avisar meus familiares, etc. Acabou que a gente sumiu do mapa. Ninguém sabia da gente. Aí fomos descendo, Gessaldo. Passamos por uma cidade muito louca. Uma caverna sinistra. Chegamos num lugar lá... A Argentina toda estava faltando combustível por questão de politicagem. Começou as crises da política. Política e combustível e aquela coisa. E nós meio perdidos ali. Acabamos abastecendo muito caro. Mas fomos indo, indo, indo. E chegamos na famosa, queridíssima Medoça. A gente conseguiu abastecer só em Medoça depois. Perente de tudo. Tinha uns buracos na rua, assim, que o de gelo da Codileira dos Andes. Ali foi meio que um lugar que a gente viu neve nas montanhas. Manda a boa, Gessaldo. Cara, achamos a fonte do sucesso. Pra você que tem acesso a ela, é só você dar um like e um comentário nesse vídeo. Ui, 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 ui. É sensacional. Mas aí a gente acabou descobrindo outro lugar melhor. O que fica em Medoça é um posto que tinha até máquina de lavar roupa. A gente fala assim, às vezes a pessoa só acredita vendo. Mas tinha máquina de lavar roupa. E às vezes pra quem tá achando, tá falando, pô, por que que você tá falando da máquina de lavar roupa, gente? A gente vivia no carro, cara. E a gente precisava lavar roupa. E o banho era gratuito. Lavava roupa. Tinha wi-fi. Tinha um lanche baratinho lá. Nossa, era demais. A gente foi ficando ali. A gente decidiu descer, né? Fomos pra cidade mais charmosinha, gente. O primeiro contato assim foi incrível. Malargue. A nossa queridíssima Malargue. Porque a gente encontrou um camping lá. Eu vou falar um negócio pra vocês. É surreal. Cobrava-se 500 pesos na época. Hoje a gente descobriu que tá cobrando 15 mil pesos. Mas na época era 500 pesos. 500 pesos pra duas pessoas. Era o carro. Podia ir quatro pessoas no carro. Ia ser 500 pesos. 500 pesos. Era dois reais na época. Dois e cinquenta. Dois e cinquenta. E logo ali perto a gente viveu um dos momentos mais emocionantes da nossa vida. Como é que chama? Las Lenhas. Las Lenhas. Vimos neve. Recebemos a notificação que ia ter neve. Juntamos com a trupe canina. Pra lá que tava junto. Galera firmeza. Os cariocas. Do carhome. Todo mundo ali. Fomos pra lá. A gente tinha uma esperança de ver neve. Só isso. Mais nada. E realmente tudo. Mas no primeiro dia quando o povo falou que ia ter neve, a gente chegou lá, caiu uns floquinhos e sol. Sol, cara. A gente pensou, poxa, viemos à toa. Ah, lembrando que pra ir lá a gente pegou meio que uma tempestade de areia. E eu, aquele dia, o único dia que eu tô se dirigindo a viagem, tava tendo essa ventaninha do nada. Nossa. E esse dia de ver neve, pela primeira vez na vida, na moral. Foi a coisa mais incrível pra mim. Pessoal é super... Como é que fala? Experiência particular. Experiência particular minha. Eu tinha muito desejo de ver neve. Não foi aquela neve acumulada toda. Foi meio que uma tempestade com muita ventania. Mas ver neve foi sensacional. Ver um chapulhinho cheio de neve. E viver aquela experiência. Cara, eu tava sentindo tanto frio, mas tanto frio. Mas eu tava tão feliz que aquele frio meio que minha mão congelou. Minha lábia ficou roxo. E eu acabei caindo na neve. Todo mundo dentro da van, conversando e o recruta quietinho no canto. Eu tava em estado de portemia, mas eu tava feliz. Eu tava feliz. E minha roupa molhou tudo, molhado, vento e tudo nevado. Imagina que merda que eu tava fazendo. A viagem poderia terminar ali. Mas o pessoal salvou a gente, fez uma lentilha quentinha lá. Aqueceu. E a gente meio que sobreviveu a essa temporada aí. Aquele dia inesquecível. Foi um dos melhores dias da minha vida. Nossa, sensacional. Aí voltamos pra Malargue. Aproveitamos novamente aquela cidade. E resolvemos descer. E fomos descendo, né, Gessandra? Fomos. Rumo ao Ushuaia. E descendo, não parávamos de descer. Até que a gente chegou numa cidade que chama Copawe. Até rimou. Cara, que cidade incrível. Tudo é incrível, né? É tudo incrível. É medonça, é Malargue. Mas Copawe tem um diferencial. Copawe é um lugar que quase não tem habitante. E lá tem tudo que uma pessoa quer. Tava extremamente quente. E um paredão de neve. Tinha uma cachoeira lá. E isso é mentira. As cataratas do Iguaçu, que era tudo, tava a beleza maior que eu vi na minha vida. Não tinha aquela beleza. Não, aí eu não concordo. Não, aquela cachoeira. É particular, eu não concordo. Cachoeira, salto de agro. Linda, maravilhosa. Melhor as cataratas, é coisa de outro mundo. Era de graça ver a cachoeira. Tô se pagava. A catarata pagava. Lá tinha um negócio de flamerola. Eu acho que pronuncia assim. Quando o chão começa a esfumaçar. Porque tinha um vulcão Copawe. Copawe, né? Galera, a experiência de você estar no pé do vulcão, de uma casa abandonada lá, sinistra, que eu entrei dentro dela, cheia de neve. Parecia um casarão. E aquela neve, aquele chão fervendo assim. Fervia. Fervia igual o meu ânimo. Eu tava fervendo por dentro, vendo aquilo. Sim, e esse é até um momento muito engraçado. Porque eu filmei o recruta dentro da lama. Lá ele todo proseando. E no fundo eu estava chorando. Porque aquela fumaça com cheiro de ouro podre tava vindo bem na minha cara. e eu só queria ir embora, né? É os bastidores, os bastidores. Queimei meu pé pisando no negócio quente, saindo lá, queimou meu pé. Mas tudo valeu a pena. Tudo. Passar frio, passar frio quase morte, foi muito legal. Ficar no lugar quente ali, abafadão, com aquele vapor fedido, foi legal. Porque tudo era diferente, cara. E um detalhe, não tinha banho. Não tinha banho. Esse senhor aqui dormiu comigo dentro do Fiat Uno, cheirando a enxofre. Não, lembrando, depois lá pra frente eu consegui banho. Mas nem o banho resolvia. Não, ele ficou pra ser muito tempo. Passava, passava, fiquei com esse cheiro um tempão, ó. Cara, o cheiro é bem... Mas eu confesso que depois eu me arrependi de não ter entrado na lama também. Seguimos descendo. Continuamos descendo. Sempre descendo, rumo ao Ushuaia. Passamos pro Shows Malau, passamos ali pro Zapala. Outro camping gratuito, hein? Zapala, guarda aí. Guarda aí, anota aí. Zapala. Chegamos em Juninho de Los Andes, passando. As coisas começaram a ficar caras. Caras. Não tinha mais os campings baratinhos. Aconteceu a transição do governo ali, foi? Mas você nem falou de Zapala. Zapala é um ponto extremamente estratégico. Fica entre Vila de Perruene, Cavial E, que tem o vulcão e a cachoeira sinistra, e o início da Ruta de Sete Lagos, cara. Que é como se fosse uma base. Você vai e conhece um volta, descanse de graça, fica de boa. Vai pra outro. E esses três contos, cara, é praticamente os três contos mais bonitos da Argentina, na minha opinião. Zapala, é só sucesso. Bora seguir viajinha, salve. Ui, 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 ui. Paulo. Acabei de falar. E a gente tinha a missão também de conhecer San Martín de Los Andes. San Martín de Los Andes. Cidade movimentada, muvuca, tudo muito caro, mais a beleza. Muito lindo. Foi, nossa, foi uma das cidades mais lindas que eu já vi. Depois de San Martín, seguimos para a Ruta de Sete Lagos e muitos lagos mesmo. Inclusive, eu acho que tem mais de sete lá, não é não? É, eu acho que tem mais. E a gente pegou na melhor fase, que foi a primavera. Então, assim, as ruas estavam todas cheias de flor. Tava coisa mais linda. E tava vazio, porque depois a gente pegou no verão, tava rindo. No verão, o calor é intenso, é muito movimentado por ser férias, né? Tudo é mais caro. E não é muito diferente do Brasil nessa questão, porque tinha lixo pra todo lado. Mas na primavera foi muito diferente. Era uma calmaria, não tinha tanto turista. Foi uma coisa mais... Nossa, nem se compara. Outra dica poderosa aí pra vocês que pretendem viajar pra Argentina, que eu super recomendo, viaja entre estações, cara. Dizem que o inverno é meio tenso. A gente quer viver essa experiência aí. Mas o verão e no inverno não são recomendados, porque no inverno fecha muitas ruas lá. E no verão fica muito cheio. Agora na primavera e no outono é vazio, tem poucas pessoas. E ainda... E tem a questão dos preços também, que muda no verão. As coisas ficam mais caras. Enfim, a Ruta dos Sete Lagos tem vários campings também gratuitos. Esses são realmente gratuitos. É só você chegar, não precisa fazer cadastro nem nada pra ficar lá de boa. E aí pegamos aquelas cenas das montanhas nevadas ao fundo. Tomamos um banho lá também, porque a gente... Muito gelado. Nossa, é lá que a gente teve o primeiro contato com uma água de geleira mesmo, assim, bem gelada. Saber que falar de água gelada dá uma coisa. Você vivenciar a experiência na pele, nossa, dói o osso, cara. Aí chegamos na queridíssima e famosa Barilote, pelos brasileiros aí. Sinceramente, a cidade está bem mal falada, tendo muito roubo, muito furto, acabou assustando a gente. A gente dormiu ali uma vez e ó, aceleramos. Passando Barilote, chegamos na famosa ao Bolson, aquelas águas lindas, cristalindas. Um lugar diferenciado, uma cidade mais hippie, deu a galera mochileira, vendendo muitas artes ali. Realmente, um lugar diferenciado. Gostei, gostei do Bolson. Já o Bolson, a gente foi seguindo. Aí a gente acelerou a viagem, cara, porque dali em diante não tinha muita coisa pra ser vista ou tal. Passamos por traveling, encontramos uns outros campings gratuitos, chegamos no governador não sei o quê, governador tal, tal. Ah, e fomos pra ruta do 73, que o povo chama de malditos. 73 malditos? Tem nada de maldito? Estrada maravilhosa? Quem anda pelo Brasil chega lá, dá risada. Não sei de onde surgiu isso. Mas antes de chegar no 73, malditos! A gente enfrentou tropa de gafanhotos. Na China, isso ia virar comida. mas aqui na Argentina a gente esmagou geral. Eu acho que isso foi o brasileiro que criou. Estrada suave, cara. Ele tava de uno também, mas beleza. Eu acho que ele passa até a cadeira de roda da minha avó. Mas beleza, agora eu vou voltar aqui. Depois a gente foi seguindo, descendo e tal. Aí chegamos na cidade dos escaladores. e tal. Qual que é? É o Chauten. É o Chauten. E o famoso Fitzroy. Chegou lá, eu mais já solto e vamos subir essa montanha que todo mundo tá subindo. Mal sabia o que era subir uma montanha. Estou acostumado a só fazer trilha e pensar que montanha era igual. Vai aqui, ó. Desistiu ali, não andou nem um quilômetro. Não andei nem um quilômetro. Pra chegar lá, são dez quilômetros, galera. Dez quilômetros. Pessoal, o pessoal tá querendo desistir, galera. Não andou nem 500 metros. Só não respeito seus limites físicos. Já já só não andou nem um quilômetro, cara, já desistiu. Game over pra ela. Mas bora lá. Primeiro quilômetro, primeiro quilômetro não, né? Nos primeiros 500 metros, meu coração já tava sem e eu recruta. Você vai infartar? Eu avisei ela, toquei o terror nela, porque eu queria exatamente que ela desistisse. Não é inteligente você fazer algo além do que o seu corpo consegue, cara. Quando você força a fazer algo que você não tá acostumado a fazer, você lesona, você se machuca, você pode ter uma situação pior ali. E foi o caso da Gessara. Eu entrei na mente dela, incentivar ela a desistir mesmo, porque eu já tava vendo que a parada ia ser tensa, cara. É dez quilômetros subindo. Mas o último quilômetro mesmo é aquele que fala assim, muita gente desiste ali. Se realmente escala. Escalando, pedra correndo, escalando. Subi lá em cima, fiz uma super homenagem pra Gessara, apesar dela não estar lá. Eu levei o nome dela lá, comi um sanduíche, ainda paguei um mijão. Representei em cima da montanha. E quando esse menino chegou, ele tava destruído. Fiquei acabadíssimo. Também não tinha preparo pra isso, mas eu tinha, sei lá, eu tinha que ir. Eu não fui tão inteligente fazer isso, mas eu vi que eu ainda conseguia. Não tem um histórico de atleta não, igual uns caras aí, mas eu fui lá. Deu certo, a gente pretende voltar lá e a Gessara vai junto, mas vamos preparar a Gessara pra ir junto lá. Eu falei que é uma meta minha particular, eu vou voltar lá e eu vou subir essa montanha. Aí beleza, saímos de lá e fomos lá pra aquela outra lá. É o Chatenha e é o Calafate. É o Calafate. Aí chegamos na famosa geleira, aquele paredão, aquela coisa surreal, coisa de outro mundo. Vai e veja com seus olhos e seja feliz também, que lugar maravilhoso. Ali conhecemos umas pessoas, Gessara e Sotopipa no meio da Argentina, no meio da Patagônia Argentina. Sotopipa, ela ficou tão feliz que ela até morfou, virou um dinossauro. Mas a gente tinha uma missão, chegar no Chuaia. E ali já estava tão perto, ela já estava tão perto. E a gente foi. E fomos pra Rio Galegos, pegamos navio, atravessamos pro Chile, pra quem não sabe, pra ir pro Chuaia você tem que passar pelo Chile. Ali no Chile tem um lugar muito legal, chama Serro Sobreiro. Tem um banheiro com água deliciosa, é um ponto de apoio maravilhoso, é de graça. E chegamos e atravessamos barco de novo, saímos do Chile e de repente começou a chegar umas vistas assim, surreal. Chegamos. Lagos e coisa, cara, quando a gente chegou a gente nem acreditou, ali é o fim de tudo. Um minuto para o fim do mundo, toda a sua vida em 60 segundos, uma volta no ponteiro do relógio, pra viver. O tempo corre contra mim, sempre foi assim, sempre vai ser, vivendo apenas pra vencer a falta que me faz você. de olhos fechados, eu tento esconder a dor agora, agora. ali é o fim da estrada, ali é o fim do mundo mesmo, lugar mais longe, aos extremos. O Ushuaia foi incrível, experiências, pessoas, frio, um misto, é uma conquista, lá é como se fosse uma cidade que é uma conquista dos viajantes, lá só se vê viajante de bike, dia a pé, gente pagando promessa, gente de todo que é lugar do mundo que tá lá se reunindo, aquele lugar especial, você tem que sentir a energia daquele lugar. Lá tem um camping municipal também muito bom, que a gente aproveitou, rolou pescaria, conhecemos pessoas, vivemos momentos incríveis, e ficamos incríveis um mês no Ushuaia. O lugar que a gente mais ficou parado nessa viagem foi lá no Ushuaia, porque é longe, né, cara? Nossa, é muito longe. A gente demorou meses pra chegar lá. É muito longe. Você fica na estrada horas e horas e horas e horas, o pessoal vai pensar, quando viaja pela Europa, em uma hora você chega em outro país. Quando viaja pelo Brasil, é dias ou muitas horas. Mas vocês têm noção do que viajar pela Argentina, você descer aquele retão lá pra atravessar a Patagônia, chegar nessa cidade tão longe, muito longe. Às vezes você vai ver quilometragem lá, 5.000 km, mas esse 5.000 km, cara, é no deserto, vendo guanacos mortos na cerca, guanacos por todos os lados, vida selvagem, nem uma alma viva. Valeu a pena chegar no Ushuaia? Valeu demais. Quero voltar no inverno, em alguma outra oportunidade. É isso aí. Aí, de repente, vamos voltar pela Ruta 3, pra gente conhecer o outro lado da Argentina. Foi voltando ali, voltando, mas tava uma experiência ruim, cara. Começou um calor. Começou a ficar quente. Às vezes, temperatura de 15 graus tava muito quente pra gente. Mas lá na Ruta 3, nós vimos os pinguins. Muitos pinguins. Pinguins surfistas, pinguins, cara, que experiência. De graça. Pinguim de graça. Não tem pinguim de graça onde? Lá no Parque Leão. Leão. Parque Leão, cara. Não paga pra ver pinguim, não, pelo amor de Deus. Não faz isso, não. Nem eu, carinho. O pinguim tem uma época certa do ano que os pinguins aparecem. Então, fica ligado aí no fluxo dos pinguins, né? É, também você não vai lá na época que ele não tá lá pra ver, né? Não tem como. Mas a gente tava meio cansado da Ruta 3, cara. Ela não tem nada. Aquela reta e muito vento e tal. A gente, ah, uns colegas nossos chamam nós. Vem aqui pro Chile pescar salmão. E foi a melhor coisa que a gente fez. O que, inclusive, o recruta só passou por cima, falando ali das pescarias no Shoaia, mas ele passou a viagem toda tentando pescar e só pescou lá. Com? E pescou truta. Truta. Truta com um? Um guarda-chuva. Um guarda-chuva. Aí, beleza. Eu pesquei essa truta, eu tava, ah, eu só posso pescar o que eu quiser. E nossos colegas chamam pra pescar salmão. Se eu pesquei truta, eu pegue salmão. Fui super confiante. Atravessamos a Argentina todinha na horizontal. Pá! A gente pensou muito antes de atravessar. E fomos, cara. Puerto Aiceno. Debaixo de uma ponte lá, eu não esqueci o nome da ponte. Vai lá pescar, que é demais, cara. A galera foi lá e pescava e nós nada e pescava e nós nada. E o povo doava peixe pra nós. Inclusive, nossos colegas vendiam peixe lá. E aquela carne maravilhosa, comia um dia, dois dias, três dias. Depois que comecei a ficar enjoado de... Fiquei enjoado de salmão. Onde já se viu um joado de salmão? No estilo, eu enjoei. Você também? Não. Tô brincando, eu enjoei pra caramba de salmão. Era ceviche, salmão não sei o quê. Assado. Assado, cozido. Salmão no forno. Salmão sashimi, salmão... É salmão tudo que é jeito. Cara, demais. Mas aí, beleza, a gente cansou do salmão e a gente tava... Não vai pedir embora já, cara. E a gente... Vamos meter o pé, bora. Mas a gente vai andar um pouco nessa carreteira austral que o povo tanto fala dessa carreteira austral. E antes a gente pensava, pô, é só mais uma estrada. Pô, a Argentina é maravilhosa. Nada vai bater a Argentina. Galera, vocês não têm noção do que é essa estrada. Essa estrada é um negócio assim que eu não consigo definir, não tem palavra pra definir, não consigo desenhar, não tem nada. É um negócio de outro mundo, realmente. Soltando lá pra vocês verem, vocês têm que... Eu não vou falar muito de carreteira austral, não. Não, vocês têm que nada. É. Pesquisa aí, vocês vão saber do que a gente tá falando aqui. Porque ficar falando aqui, o vídeo vai ficar muito grande, tem gente que vai ficar falando que eu tô enrolando. Pega algumas imagens aí. É, pega aí, pega aí. Aí, beleza. Nós atravessamos o carreteiro austral, voltamos pra Argentina. É o Bolsão de novo, o Bariloche. Aí, já tava caro. Tudo caro, mudou de governo. Começou uma cigarra cantar aqui, deixa eu pegar ela ali. Voltando, é... Aqui é meio interiorzão, agora um sapo começa a cantar, é um barulheiro. Aí, tá ficando de noite também, tá meio previsão de chuva. Mas bora acelerar a história. Termina, termina. Aceleramos, nós só queríamos saber de ir embora, aproveitando os campings baratos de uns 52 reais, que ainda existia. Aí, a gente chegou na Casa de Pedra e tinha um camping lá que era a Cidade Camping. Que coisa doida era aquela. No Carnaval. No Carnaval. Que bagaceiro. Nossa, eu tava muito cheio. É, aí conhecemos uns argentinos, comemos uns assados. Aí, o que aconteceu, Jassau? Gente, o vidro quebrou. Diz aí, Jassau, por que você tá triste? Gente, a gente fugiu. Fugiu dos rippos, fugiu de tudo pra não acontecer isso. e me deu um caminhão e tá com uma pedra. Olha aí, galera. Regaçou. Nossa, foi mesmo. A gente ia pro Uruguai. A viagem ainda ia até mais uns tempos, mas o vidro quebrou. Queria muito conhecer o Uruguai, mas uma bendita pré-pedra acertou a gente. No Brasil, isso já dá a prensão do veículo lá. A gente também ficou sabendo que é meio perigoso, mas é mais aceitável. A gente tava com muito medo, cara. Ainda mais que a gente ia passar pela polícia mais corrupta de Entre Rios. tem essa fama. E a gente, eu pensei bastante, pensei, pensei. Então decidi. Bora dirigir a noite. Vamos pela sombra. Já deu certo. Menos uma, rapaz. Tamo no. Compramos energético e fomos. Tomei energético no hobby, vai, acelerei. Madrugada, uma da manhã, duas, tal. Tensão, o coração aqui faltava explodir. E às vezes tinha lugar que tinha uma sirene. Tinha sirene. Mas aí, quando chegava perto, a gente via que não tinha polícia. Mas a gente passou ainda pelas polícias, tava parando outros carros. Final de conta, chegamos, cara, na fronteira do Brasil, mas a gente tava com medo de atravessar. Mas você pensa, conseguimos atravessar toda a polícia ali já era uma vitória. Eu já tava extremamente feliz. Mas aí, tinha que atravessar o Brasil. A gente ficou o dia inteirinho ali em Los, em Los alguma coisa. Não lembro também. Los Libres. Aí, nós ficamos em Los Libres, vamos atravessar a noite na fronteira. Que coisa. Chegando no Brasil, era tudo aberto. Não tinha ninguém. Era só entrar. Se tivesse com droga ali, eu entrava, ia fazer uma grana violenta. Cara, o Brasil tá com a porteira aberta. Todo país que nós entrou, foi uma dificuldade. Mas depois a gente descobriu que é eventual. Teve muita gente que passou e tinha gente. Então, a gente deu uma sortezinha. Então, deu sorte. Ainda bem. Trocamos o vidro e chegamos no Brasilzão. E já fomos recebidos no Rio Grande do Sul com aquele camping gratuito com aquele camping gratuito. É. Maravilhoso. Como é que é o nome? Rosário. É. Rosário do Sul tem um camping gratuito sensacional. O único que eu conheço no Brasil. O melhor? De graça. Cara, esse camping é demais. Tem uma praia de água doce lá. E dali, a gente foi direto pra Gramado porque tinha muitas oportunidades. Caramba, gente, a gente passou ali em Gramado bem, viu? Vivemos uma experiência incrível em Gramado porque o escrito Rogério deixou a gente fortão lá e deu uma semana de férias que ele já tinha tava tudo pago, ele tinha tudo agenciado, mas ele cedeu pra gente porque ele não ia conseguir ir. E a gente aproveitou da melhor forma possível, economizando, fazendo rango no banheiro, aproveitando todo aquele lugar e foi demais, foi incrível. Nunca tinha ficado no resort, muito menos no hotel. Nunca tinha ficado no hotel, muito menos no resort. E aí a galera começou a achar ruim. Exatamente. Falou que a gente tava virando Nutella. a gente tava passando bem e a galera começou a achar ruim, cara. Isso aí que é chato aí nesse canal. Tipo, o canal não é um canal bem sobre viagem, é só um vlog sobre nossa experiência e quando a gente tá bem a gente viu que a galera começou a achar a chamar de motel. A gente recebeu muita mensagem ruim e eu fiquei, uai, mas o que é isso? É nós que tá pagando. Pois é, né? Vai entender. Engraçado. O importante é não ser feliz, não é não? É. E aí foi daí que a gente chegou a essa conclusão, falou, uai, o que é isso? Tem uma coisa errada aqui. Bem estranho. Mas a gente tava aproveitando, a gente não queria saber de ninguém, comentário negativo, a gente oculta, tchaca um clique. E às vezes a gente tá aprendendo a lidar com isso, às vezes eu deixo até de ver uns comentários aí, mas tô aprendendo a lidar e é um negócio muito complicado, é complicado. Aí a gente foi pra maravilhosa Santa Catarina, aproveitamos o Florianópolis, o Urubici, aqueles lugares incríveis. Santa Catarina é uma explosão de experiência. Porque quando a gente tá viajando, se você fica muito tempo na praia, você enjoa de praia. Se você fica muito tempo nas montanhas, você enjoa de montanhas. Falando por experiência própria. E lá em Urubici, eu vou falar pra você que eu tive um Remember da Argentina pelo frio lá no Campo do Motocilheiro que a gente passou. Montanhas. E passei o maior sufoco subindo aquele Morro do Corvo Branco. Meu Deus do céu. Ali nós teve uma experiência sinistra, Chapulho empate novo, quase não subiu. Experiência pra vida. Mas voltando a falar, ou você fica um tempo na montanha ou você fica um tempo na praia. E assim, cara, tem que ter o equilíbrio. Você tem que ficar fazendo um mix. Se você fica muito tempo no lugar, vai ficando enjoado. E a gente... E Santa Catarina tem tudo. Tem praias maravilhosas, tem montanhas frias. Cara, é um combo de sensações maravilhosas. Esse estado é demais. E é isso aí. Tem que saber reconhecer o que é bom nesse país nosso. Lá tem muitas belezas naturais. É não, Jessal? Sim, que lugar incrível. Aproveitamos bastante esse lugar incrível, mas já tava na hora de ir embora, já tava com saudade dos pais. E aceleramos o Chapulho e ele faz isso com esplendor. Rasgamos. Paradinho ali, paradinho aqui, pá, chegamos em Goiânia. Chegamos em Goiânia. Chegamos em Goiânia e tamo aí. E já fomos recebendo com aquele calor, com o engarrafamento. Ah, Goiânia é maravilhosa. Nossa, essa cidade é... Aí, beleza. Chegamos aqui, tava precisando descansar, passamos uma semana, um mês, dois meses, três meses, nem sei quanto tempo nós já estamos mais, já tá dando agonia. Mas aí, tamo aqui na atividade, tamo planejando aí outras coisas, pensando no que a gente faz da vida, mas uma certeza é óbvia. Queremos voltar pra estrada. Sim, mais que tudo. E agora, com o nosso integrante Nelson. Espero que vocês tenham gostado aí desse resumão desse vídeo, dessa viagem, tentei resumir ao máximo, deixamos de falar muitas coisas, tentamos focar nas principais pro vídeo não ficar muito longo e cansativo. E muito obrigado por ter assistido mais um vídeo com esse barulho dessas gavóitas maravilhosas. E deixa o like, deixa um comentário aí, fala pra gente qual o momento que você mais gostou dos vídeos, deixa aí uma crítica construtiva, o que pode melhorar nesse canal, o que pode, não sei, deixa aí nos comentários. Como o Recruta fala, é comenta aí nos comentários. Comenta aí qualquer coisa, não é não? É, escreve aí, que se você não tiver nada pra falar, só põe qualquer coisa e deixa o like, e hype, tem hypeado aí. É nóis, tamo junto, bate aí já, salve. Mais uma missão, falamos demais. Bora pra mais aventura aí. Bora tomar um Danone ali, um suco, que eu tô sem voz já. Tchau.